Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos te falar a diferença dos parafusos com rosca completa e rosca parcial. Acompanha aí! Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje uma dica muito simples, porém muito valiosa. Esses parafusos amplamente utilizados, esse aqui é o famoso chipboard, utilizado pela indústria moveleira, utilizado na construção civil, serve para ancorar diversos tipos de equipamento, mas serve também para você unir duas peças, principalmente de madeira. E é sobre eles que nós vamos falar hoje, porque basicamente esse carinha aqui vai servir para você fazer uma ancoragem perfeita de duas peças de madeira. Eu vou te explicar já! Pessoal, trouxe duas ripinhas aqui para exemplificar aquilo que a gente está falando. Quando a gente quer fazer a união de duas peças, tem um parafuso que ele é ideal, tá certo? Então aqui é os dois carinhas que a gente trouxe para o vídeo de hoje. Esse é o famoso rosca total e esse aqui é a rosca parcial, ou haste lisa, ou pescoço, como é conhecido aí popularmente, tá certo? E qual a diferença de você usar um e outro? Quando você vai ancorar uma peça na outra, utilizando o parafuso com rosca total, e você fazer a furação prévia aqui, de acordo com o diâmetro aqui do seu parafuso, você vai encontrar este resultado. Pessoal, o que eu fiz aqui? Furação prévia no diâmetro desse parafuso, passante dessa peça para essa peça aqui que a gente vai fazer a ancoragem. Qual que é o detalhe? Ele fez a ancoragem? Ele fez, só que percebam. Tá vendo? Vão? Eu consigo aproximar mais e fazer uma ancoragem perfeita. Aqui ela não ficou perfeita. Para ficar perfeita, a gente teria que fazer essa primeira peça passante, sem que o parafuso, ele dê o arrocho aqui dentro dessa madeira. Esse outro tipo de parafuso funciona? Funciona. Só que o ideal é você fazer duas furações. A furação na peça de baixo, que vai ser ancorada, tá? Você fazendo na espessura aqui do parafuso e na primeira peça você fazer uma furação passante. Aí você não teria o atarracho nessa primeira peça e faria a ancoragem perfeita. Por isso que nós temos aqui a rosca parcial, bem do tamanho aqui dessa ripa, tá? Que a gente quer ancorar nessa peça de baixo, que vai fazer esse trabalho. Ela não vai atarrachar, ela vai ser passante, tá? E isso vai economizar uma etapa, tá? Uma etapa de furação. Aqui a gente tem que fazer duas furações. Uma do diâmetro do parafuso e outra furação um pouco maior para passar o parafuso, tá? E toda a sua rosca. Aqui não. Aqui, por não ter a rosca, ela vai atravessar, não vai atarrachar e vai fazer a ancoragem perfeita. Vou fazer a ancoragem agora para vocês verem o resultado final. Utilizando o parafuso agora com a rosca parcial, nós temos esse nível de ancoragem, percebam? Sem nenhum vão, uma ancoragem super firme, muito bem feita. O que mostra aí todos os benefícios de utilizar esse parafuso com a rosca parcial para fazer esse tipo de conexão entre as peças. Ô, Léo, vou pedir para você colocar aí para o pessoal a diferença da primeira ancoragem e dessa daqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não é um conteúdo original. Vou dar os créditos lá para os meus amigos do canal Empoeirados. Eu vi essa dica lá, achei muito interessante trazer aqui para vocês também. Pessoal do canal Empoeirados, valeu pela dica, um abraço. Se gostou do vídeo, compartilhe, dê seu like, manda aí para os amigos, se inscreva no nosso canal que nós temos conteúdos como esse, semanal, para você, amante do mundo das ferramentas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho